Programa Ensinar, Formação de Professores da UEMA Olá, sou a professora Goretti Carvalho, coordenadora geral do Programa Ensinar, Formação de Professores. É um programa maravilhoso e maravilhosa ainda a nossa equipe de trabalho, que está a todo vapor organizando todas as questões relacionadas à efetividade desse programa para a gente colocar tudo numa ordem bem mais prática, bem mais objetiva e que atenda a contento todos os coordenadores de polo e todos os nossos alunos e toda a UEMA. E é isso. Olá, bom dia. Eu sou a professora Marilda Rosa, coordenadora pedagógica do Programa Ensinar e estou aqui para apresentar a vocês a nossa equipe de colaboradores que fazem o programa funcionar. Aqui está a equipe de Física, Mônica e Edila. Aqui está a equipe de Projetos e TCC, também com estágios. Carla, Ana Paula e Tatiana. Em seguida, vamos apresentar a equipe de Letras, Vanessa e Silmaria. Vamos partir para a Matemática. A Cláudia, a Gabriele e a Gleice. A equipe de Ciências Biológicas, que faz o contorno com Vanessa e Tamires. Só que Vanessa está aqui presente, representando Tamires, que não pôde estar presente conosco hoje. Em seguida, vamos apresentar Regina e Roberto, que fazem parte da equipe de Pedagogia. E vamos em frente, apresentando Gabriel, do curso de Ciências Sociais e Valesca. E lá está a nossa diretora do curso de Ciências Sociais, trabalhando. Aqui se trabalha, não se brinca. Gabriel, do curso de Química, também trabalhando com Joyce, fazem parte da equipe de Química. E vamos apresentando Maísa e Vilcilene, da equipe de História. Ana Paula é nossa comunicadora, né? Da comunicação. Mas aí eu não posso deixar de apresentar também uma forte equipe também. É o Anderson e Juscirema, que fazem parte da Geografia. E vamos em seguida. Lá está a Luciana, nossa bibliotecária. E o Ilma, responsável pela montagem dos laboratórios e tudo aquilo que vocês precisarem. Olá, pessoal. Este ambiente é o ambiente da coordenação financeira. Aqui está a Natália, nossa colaboradora. E também nós temos a Tarsila, mas ela não está pela manhã, mas faz parte também deste grande grupo. Pessoal, continuamos com a nossa jornada. Estamos aqui para apresentar a vocês a nossa colaboradora, Lúcia Duelib, que é a secretária da Coordenação Geral do Programa Ensinar. Eis aqui o professor Weifson. O professor Weifson é coordenador de TCC e de estágio. O professor Fernando Muchereck, responsável pelos projetos, coordenador de projetos do Programa Ensinar. Luciana, a secretária da Coordenação Acadêmica, que também está à disposição. Um abraço a todos e contactem conosco, que nós estamos à disposição de vocês. Tchau! 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 Tchau, tchau.